Esse rapaz aí, ele roubou essa moto usando uma faca e no dia seguinte, por volta de 10h30 da manhã, ele se arrependeu ou mostrou arrependimento, mas ele achou que não ia dar nada não, Silvia. O que ele fez então? Foi atrás da vítima para tentar devolver a moto dizendo onde que essa moto estava. A intenção dele era que o caso não fosse levado à polícia, só que deu ruim para o criminoso. O delegado está aqui ao meu lado. Doutor, esse negócio de arrepender depois de cometer não cola para a polícia, né? Boa noite. Boa noite, Fred Silveira. Boa noite, Silvier. Boa tarde, telespectadores da Rede Record. Primeiramente, Fred, vou pedir aqui licença um minutinho para destacar o trabalho da Dele Garcia Especial Estadual de Repressão a Furtos e Roubo de Veículos Automotores, que só nessa semana que está na metade, já efetuou ontem a apreensão de um menor responsável por três atos infracionais análogos ao roubo. Está com o apoio da Depai de Lusiana. A prisão em flagrante de um indivíduo conduzir uma motocicleta e recuperou dois veículos roubados também na data de ontem. Hoje, foram mais dois mandados de prisão preventiva cumpridos entre ele e desse rapaz, que já é o segundo caso que eu venho aqui falar sobre arrependimento, né? Mas que não cola. Na realidade, parece que ele era meio conhecido na região, efetuou esse roubo e acho que as pessoas também saíram atrás dele, ele ficou sabendo que estava atrás dele. Ele quebrou a moto, o conservo da moto ficou em R$ 1.500. Ainda deu prejuízo? Ainda deu prejuízo, que ele estourou o motor da moto, a vítima usava a moto para trabalhar, mas mesmo assim ele achou que as autoridades não iriam atrás dele. Mas a gente está trabalhando para isso. Agora, delegado, chama muita atenção esse tipo de crime, né? Como o senhor colocou muito bem, como alguns moradores foram atrás e descobriram que era ele, ele então pensa a noite inteira, né? Pelo menos eu penso que foi isso. Vou levar essa moto amanhã para devolver, para não dar nada. Só que acabou sendo preso. Agora, esse indivíduo já tinha passagem por outros tipos de crime ou mesmo crime? Já, esse é um indivíduo perigoso, ele já cumpriu 18 anos de pena por homicídio, ele já tem outros roubos, inclusive ele já foi apreendido algumas vezes preso, porque ele não se reapresenta ao regime semiaberto, ele já rompeu tornozeleira e ele não tinha sido completamente identificado. Havia uma suspeita, porque ele é um usuário de drogas, que fica ali na região, e como ele já tem passagem, quando a vítima nos procurou, o trabalho dos agentes se identificou, mostramos a foto e ele foi preso. Delegado, eu quero aqui parabenizar o trabalho de toda a equipe do senhor, do senhor especial, e Silvier, é a delegacia que o ladrão está se arrependendo e voltando para devolver o transporte, minha filha. Fred, vamos chamar a atenção, doutor, é o seguinte, eu não sabia que esse cara era tão do mal assim, não sabia que ele tinha morto no meio das coisas que ele já fez na parada não. Tá ironia? Se consegue desnublar a cara dele? Porque merece ser mostrado, a gente estava achando que era um ladrãozinho, que a lei do abuso de autoridade ia carcar nós tudo, pegar nós tudo, levar nós... Mas não, o cara é bandido contra o mal. O delegado quer falar, Silvio. Pode falar, doutor, perdão. Eu queria acrescentar aqui, tá, que a prisão desse rapaz teve o apoio fundamental, uma ação integrada entre a polícia civil e o 13º Batalhão da Polícia Militar. E nós divulgamos a foto dele porque ele é suspeito de participar de outros crimes. Então, para divulgar, para mostrar para que outras vítimas possam procurar a delegacia e que ele seja punido por outros crimes que ele tenha cometido. Então pode desnublar, viu, Silvio? Pode desnublar. É, tem como, Tairon, não tem como te passar a borracha agora que nós vamos passar vergonha ao vivo. Mas nós temos como pegar no WhatsApp alguma coisa e lançar a imagem dele nua e crua, do jeitinho que ele veio ao mundo, né? Porque é feio pra caramba, além disso é assassino, é bandido, é vagabundo. Doutor, ele tá certo, eu fico tão assim, arrependida, sabe? Dessa mudança que teve aí, a gente queria, arrependida é o que ele ficou, mas não adiantou não. Mas eu fico tão chateada dessa lei, de proibir a gente de mostrar. A gente estava falando outro dia, teve um cara que suspeito, de estupro, como é que eu peço para alguém reconhecer o cara? Se eu não mostro a carinha do anjinho, não tem jeito, tem a imagem dele, Taironi? Meu Deus do céu, você que tá preparando aí, então nós temos que lusear mais. Fala mais uma coisa, doutor, pode falar. Fala mais uma coisa desse bandido aí, como é que foi? Não, é um bandido perigoso, tá? Usuário de droga. E eu não acredito mais uma vez no arrependimento dele. O que pesou mesmo foi o receio de mais uma prisão. Mas mesmo assim não adiantou. As pessoas às vezes acham que por entregar o bem ou devolver, não vai ter nenhuma consequência. Às vezes um pequeno desconhecimento técnico, que crimes de furto, roubo, são o que a gente chama de ação penal pública incondicionada. Elas independem da vontade da vítima. Uma vez que as autoridades têm notícia do crime, elas têm obrigação de ir atrás do criminoso. Vamos fazer o seguinte, doutor, vou pedir a participação do público durante o programa agora, que tem até 7 horas e 10 minutos pra vocês poderem me dar a opinião de vocês. Se um cara fizesse uma coisa dessa, roubasse um bem seu, dissesse ali pra você que se arrependeu, te devolvesse, você tiraria a ocorrência no nome dele? Fala pra mim, por favor, mande a sua opinião. O que você acha desse assunto? E tá aí a cara lavada do assassino, do ladrão e ainda sendo investigado para outros possíveis crimes. Doutor, obrigada pela participação, viu? Obrigado, Suguê. Obrigado, Fred. Boa tarde a todos. Ele é educado demais, doutor, né? Esse doutor é diferenciado mesmo. Obrigado, Fred. Você tá hoje, tá na elegância, viu? Obrigado. Tá muito elegante. Valeu.